E agora o painel Telebrasil traz o seu segundo painel desse primeiro dia. O tema é o seguinte, tempos de inovação, transformando o Brasil em um gigante competitivo. Para esse próximo painel, nós contaremos com a moderação dela, que é jornalista do Estado de São Paulo, de O Estado de São Paulo, Anny Varte, por gentileza, que convido ao palco agora. Com vontade, tudo bem? Dando sequência para debater esse tema, convidamos aqui ao palco a Deodato Neto, CEO da Liga Telecom. Convidamos ainda Jean Borges, CEO da Algar Telecom. Convidamos também Edivaldo Santos, que é vice-presidente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Ericsson. Tiago Ferrissein, gerente de Novos Negócios da BDI. E convidamos ainda Arthur Coimbra, conselheiro da Anatel. Muito bem. Muito bem, recebemos a informação que o Tiago ainda não chegou, está a caminho. Assim que ele chegar, ele vai, claro, se juntar aqui aos outros panelistas, para termos, então, essa conversa. Então, com a palavra, a moderadora. Anny. Boa tarde a todos. Tenho duas notícias para dar sobre o painel de hoje. Uma é boa e a outra ruim. Vou começar pela ruim. Nós teremos apenas meia hora para fazer o nosso painel, porque me foi informado que estamos atrasados. Mas a boa é que a gente vai apressar o painel para que todos possam almoçar. Então, acho que ficarão todos felizes de concluir mais rapidamente o nosso painel. Dito isso, vamos ter que ser todos sucintos em relação a... Como vai? Tudo bem? Vamos ter que ser um pouco sucintos nas nossas respostas. E vamos lá, então. Queria começar, então, pelo conselheiro da Anatel, Arthur Coimbra. Que até porque era uma agência que eu gosto muito, sempre acompanhei muito bem. Conselheiro, queria fazer a primeira pergunta para o senhor, que seria... O desafio da Anatel é o mesmo de sempre, que é assegurar um mercado rentável, saudável e benéfico para o consumidor. Como que o senhor avalia esse cenário atualmente? Quais são os desafios da Anatel, considerando o cenário atual? Bom, bom dia, Anne. Bom dia a todos. Então, agradeço a Conex pelo convite, a pessoa do Marcos Ferrari. Cumprimento meus colegas de painel. E esse é um tema que é um tema que traz dois vieses de análise. O primeiro se refere especificamente no consumidor, que se refere ao consumidor, que é justamente a finalidade da atividade da agência. E aqui ninguém vai negar que o mercado brasileiro é altamente competitivo, especialmente na rede fixa. Talvez seja o mais competitivo do mundo. Uma quantidade enorme de empresas, milhares de empresas competindo pelo consumidor no mercado de banda larga fixa. E nesse aspecto, não há o que discutir sobre os benefícios do consumidor. No mercado móvel, a gente teve um revés recente, com uma saída de uma empresa. A Anatel vem tentando reconstruir as condições competitivas desse mercado por meio de várias medidas. Agora, esse é um viés de análise. O segundo viés de análise é em que medida a competição está equilibrada. E aí o equilíbrio tem que ser observado não somente entre as empresas de telecom, mas dentro desse hall de empresas, em que medida a distinção que a Anatel hoje faz entre PPPs e grandes prestadoras, é uma distinção que, tal como feita, ainda reflete a realidade. Nós temos uma distinção que foi feita há 10 anos atrás, foi revista em 2018, que separa em dois grupos. Naquela época, a gente tinha um conjunto pequeno de empresas gigantes prestando serviço e uma miríade de pequenos prestadores. Então, a realidade era essa. E um conjunto de empresas médias focada em mercado corporativo, business. De lá para cá, a realidade do mercado mudou. Hoje você tem empresas médias focadas em consumidor, você tem empresas grandes também focadas em consumidor e você tem as tais gigantes também que continuam existindo. Então, essa pluralidade de dispersão no mercado talvez mereça a Anatel uma atenção especial na sua regulação. Então, vencer essa simetria. E a segunda simetria que a gente tem que tentar vencer é também a simetria entre empresas de telecomunicações e plataformas digitais. Não há dúvida de que a voz do WhatsApp compete com o SMP. E também não há dúvida de que uma plataforma de vídeos sob demanda compete com o serviço de TV por assinatura. As regras são diferentes. O peso é muito maior para operadoras de telecomunicações. Então, a Anatel tem esse desafio hoje que está, coincidentemente, na mão, os dois, na mão do conselheiro Vicente, que é o relator do PGMC e também está com vista do Regulamento Geral de Consumidores, tentar reduzir essa simetria. Não é fácil porque implica várias discussões, até sobre revisão de direitos de usuários, mas é um debate necessário a ser enfrentado. Obrigada, conselheiro. Aproveitando a deixa, eu queria fazer agora uma pergunta para o Adeodato, justamente sobre o papel das operadoras regionais nesse cenário de telecomunicações e quais são os principais focos de preocupação da empresa e do setor em relação à agenda regulatória. Bom dia, Ana. Bom dia a todos, aos companheiros de painel. Um prazer estar aqui. Obrigado, Conex, pelo convite mais uma vez. Se a gente levar em consideração a proporção de acessos que são viabilizados por este nicho de operadores, a gente está falando de pelo menos metade ou mais da metade de todos os acessos nacionalmente disponibilizados. Os desafios são bastante parecidos. A gente vive uma discussão de uma indústria que se transforma nesse momento. A gente passa um processo de adaptação, uma reacomodação dos players, muito bem citado, os desafios do regulador. Eu acho que a gente tem, pensando em agenda regulatória, sem ser repetitivo, o PGMC, a regulação sobre MVNO, o uso de espectro é algo super importante que a gente olha em todo o nosso contexto de desenvolvimento, principalmente porque a gente tem uma... A maneira como esse mercado veio se formando ao longo dos últimos anos, tem uma transformação muito brutal. Mercados emergentes, em geral, são sempre muito sensíveis a custo de capital e disponibilidade de recursos. Então, essas agendas regulatórias de competitividade, voltando a citar o uso do espectro, passa por viabilizar sequências e ciclos de investimento por esses operadores, que hoje são responsáveis, como eu disse, por mais da metade dos acessos. Então, a gente tem uma preocupação clara e evidente com os aspectos regulatórios, mas, ao mesmo tempo, a gente entende, e pode me chamar de otimista, que as pessoas envolvidas hoje dentro do próprio ambiente regulatório, todas as discussões que a gente tem, vêm amadurecendo num nível de velocidade muito grande. Porque uma sociedade, um serviço melhor prestado por todos que aqui estão, é fundamental para o conceito de desenvolvimento da sociedade. Se há alguns anos éramos um luxo, hoje somos serviços essenciais. Então, esse conceito de essencialidade, até que está em voga nesse momento, passa por uma discussão madura do ambiente regulatório. Então, ainda que isso seja uma preocupação nossa, e aqui eu citei três temas, o PGMC, as regras do MVNO e o uso de espectro, a gente está muito satisfeito com o ritmo e a característica que a agência e que o ambiente regulatório vem dando para o nível das discussões. Obrigada, Deodato. Vou passar a palavra agora para o Jean e aproveitando também um pouquinho do que o Adeodato estava colocando sobre o papel do setor no desenvolvimento do país. A gente sabe que é um dos setores que mais investe, que tem, que impulsiona também o PIB e as nossas necessidades continuam de crescimento do PIB e de investimento do setor continuam muito grandes. Então, como que você acha que o setor de telecom pode impulsionar o desenvolvimento e qual o papel da conectividade nesse aspecto? Bom, bom dia a todos. Em nome do Ferrari aqui, eu parabenizo e elogio a todo o evento, muito bem organizado. Bom dia ao conselheiro, bom dia aos colegas aqui do painel. Eu vou começar por esse último ponto. Realmente, quando a gente olha, vamos dizer assim, toda essa questão da conectividade, a gente percebe que o Brasil são vários Brasis. E é interessante que esse crescimento, esse desenvolvimento, ele vem de uma conectividade que cai entre nós. Ela não é sexy, mas ela é essencial. Sem a conectividade, a gente não tem um Brasil, vamos dizer assim, mais plano, onde todos se interagem, integram, se conectam. Não tem um Brasil rápido, onde se consegue, com um clique e alguns poucos toques, fazer processos e fazer tomadas de decisão cada vez mais séries e mais efetivas. E mais recentemente agora, você não consegue, através de um adensamento das várias conectividades, não mais só de pessoas, mas de coisas, de uma forma mais inteligente, capturar todas as oportunidades para fazer ainda mais crescimento naquilo que está posto, que existe. E é interessante que um dos painelistas hoje de manhã, ele falou que ano após ano, a gente vem aqui e a gente realmente bate nos mesmos pontos e a gente concorda nos mesmos pontos, mas a gente também concorda ano após ano que a gente, apesar de toda evolução, apesar de todo o trabalho, apesar de todo o desenvolvimento, a gente não tem sido tão efetivo. E aí, a questão da conectividade, ela é super necessária voltar a questões, como por exemplo, as questões aí de lei de antenas, de lei de passagem, postes, coisas do tipo. É importante a gente voltar a questões do PGMC, realmente, muito se foi feito, mas muito tem que ser feito. Eu recordo aqui, talvez os primeiros, o primeiro PGMC, ele foi super interessante porque até outro tempo atrás, a gente tinha, não muito tempo atrás, a gente tinha lá o famoso clube, onde um cidadão, ele falava com o outro no mesmo chip e a gente tinha lá, às vezes, a necessidade de uma pessoa muito simples ter um aparelho com quatro chips ou cinco chips para falar na própria rede. Isso foi graças ao PGMC que se quebrou isso e se evoluiu e hoje a gente tem aí essa inclusão, essa condição muito bem posta. E, neste momento, quando o Dato fala sobre MVNO, sobre espectro, sobre essas questões, talvez a gente tenha que sim, e eu sei que a agência está muito antenada nessa questão, olhar para o Brasil de vários Brasis e identificar que a tecnologia, a igualdade, a isonomia se faz necessário chegar a isso tudo simultaneamente. Não dá para esperar as ondas das grandes cidades, dos grandes centros para depois chegar cada vez mais no interior. E, por fim, a última coisa aqui, mas super importante nesse momento, é a questão fiscal, tributária. A gente sempre vem falando sobre isso e hoje tem posto aí, tem posta sobre a mesa uma nova visão de toda essa questão tributária e isto é uma questão que preocupa o setor, preocupa pelas questões de potencial elevação de preços, dificuldade de fazer realmente a inclusão digital, dificuldade de fazer a questão do device, do telefone, do computador ser acessível e, sobretudo, a possibilidade de ter aí uma capacitação digital que é super importante e que, em cima dessa conectividade, que, repito, não é sexo, isso é sexo, mas é essencial é fazer todo sentido e aí sim o crescimento do país. Obrigada, Jean. Edivaldo, também nesse tema da conectividade, a gente está falando bastante da questão das políticas públicas e, como você acha, quais são os tipos de avanços que a gente poderia fazer do ponto de vista de políticas públicas para ampliar e acelerar a conectividade? Bom, boa tarde a todos. Aqui o meu agradecimento especial pelo convite para participar desse prestigioso painel. O agradecimento aqui a todos vocês, o meu boa tarde aqui para os meus companheiros de painel. Eu poderia fazer aqui, em nome da Ericsson, algumas sugestões. a primeira delas seguramente seria que houvesse uma aceleração no uso dos fundos de universalização de serviços, a título de exemplo FUST, para que a gente tivesse condição de construir, de instalar redes de banda larga em localidades onde não haja viabilidade econômica para tal. Isso é muito importante porque a gente estaria falando aqui de uma inclusão digital que a gente considera mais capilar e mais socialmente justa, vamos dizer assim. A gente tem uma experiência aqui de pesquisa e desenvolvimento no Brasil já de 50 anos. Nós celebramos 50 anos ao final do ano passado e a gente pode falar com toda a segurança que o Brasil ele tem condições, ele tem a capacidade de desenvolver inovações extremamente disruptivas. A gente talvez tenha um desafio que é o desafio da quantidade e não da qualidade quando a gente fala de qualificação e de ensino. Então a gente pode também observar e sugerir o uso de recursos do governo para que a gente amplie o leque a quantidade de pessoas que vão se engajar neste tipo de atividade neste tipo de cadeia de inovação e de geração de valor. Ou seja, a qualificação em massa de profissionais brasileiros para atuar com relevância nessas cadeias. E a gente poderia também fazer uma terceira sugestão que é o fomento à inovação naquelas áreas nas quais ou o Brasil já é um protagonista global ou que possa vir a se tornar um protagonista global no curto médio ou até no longo prazo. Em síntese a gente está falando do engajamento de cada vez mais brasileiros nessas cadeias globais de inovação e geração de valor com alto poder de geração de empregos qualificados, alto poder de distribuição de renda e alto poder de geração de riqueza para a nação. Obrigada. Tiago, agora um pouquinho falando também de novo do ponto de vista da BDI o que você acredita que pode ser feito para fortalecer o ecossistema de soluções digitais aplicadas ao ganho de produtividade? A gente está falando muito de crescimento econômico, de investimento, políticas públicas e a gente sabe que um dos problemas da nossa economia é a questão da produtividade. Então, de que forma que o setor e as aplicações digitais podem contribuir nesse aspecto? Boa tarde a todos, boa tarde meus companheiros panelistas, amigo Arthur Coimbra, conselheiro da Anatel, obrigado a Conexis pelo convite, a BDI é apoiadora e vai continuar sendo de uma associação tão importante, principalmente desse evento e eu acho que daqui da mesa eu sou o mais outsider dessa área de telecom mas estou aqui advogando por um setor que é o setor industrial brasileiro que como você falou precisa de se modernizar para se tornar competitivo, precisa entrar nesse mundo de transformação digital para ter um ganho de valor seja em produtividade seja em renda etc. O Brasil ele tem um problema nós temos vergonha de falar de nossas indústrias nos Estados Unidos o governo americano tem prazer faz questão de divulgar o balanço de grandes empresas como Microsoft como Apple etc. Aqui no Brasil a gente não fala das nossas indústrias da WEG da Intelbras de várias outras grandes indústrias que nós temos dizer o quanto houve ganho em ganho de faturamento dessas grandes indústrias então existe um problema cultural muito forte de a gente querer valorizar nossas empresas e a indústria brasileira crescendo isso significa mais renda isso significa mais ganho econômico para o próprio Estado brasileiro e falando de transformação digital que é a base necessária para que a nossa indústria se transforme seja competitiva especialmente com essas grandes multinacionais indústrias de fora que se estabelecem no Brasil conectividade é um pilar então por isso que nós viramos advogados do 5G no Brasil porque o 5G ele é um pilar para a indústria 4.0 e vejam a BDI eu falei isso quando tivemos o nosso prêmio a BDI Anatel para estimular as redes privativas no Brasil a BDI não quer ensinar operadora não quer ensinar todo esse ecossistema como fazer tecnologia a gente quer apenas conectar um setor ávido por conectividade que é o setor industrial brasileiro com um setor ávido por modelos de negócio para monetizar as redes 5G para poder fazer essas redes acontecerem no Brasil então como a gente conecta como a gente traz todo esse setor produtivo e mostra para eles o quanto a conectividade pode trazer ganho de produtividade eu brinco dizendo que o que faltam são as planilhas de Excel o que faltam são mostrar aos industriais aos empresários brasileiros como essa conta fecha como eles podem se tornar competitivos atingir novos mercados como eles podem ter ganho de produtividade com o uso cada vez mais incisivo cada vez mais forte dessa conectividade especialmente do 5G então o que nós precisamos aqui é mostrar para a indústria brasileira que tem a cultura do Tomé do V para Crer é mostrar para a indústria brasileira que aderindo a conectividade indústria 4.0 transformação digital lean manufacturing e todas outras essas cadeias de tecnologia que existem decorrentes dessas tecnologias habilitadoras que no final do dia isso gera crescimento isso gera geração de emprego isso gera retorno para o país e talvez no 5G a gente se torne e aí a gente viaja do mundo inteiro buscando iniciativas como a indústria 4.0 está se conectando ao 5G como o governo pode ajudar temos conversas constantes com a Anatel com o Ministério das Comunicações o governo americano está colocando dinheiro existe recurso do Estado nos Estados Unidos para investimento de infraestrutura 5G aqui no Brasil a gente não consegue os senhores citaram agora precisa-se de dinheiro do Estado como é que o Estado ajuda como é que a gente pode legalmente dentro dos entraves burocráticos das políticas públicas que temos hoje como é que o Estado consegue ajudar isso então a gente está querendo ser um braço para fazer essa conexão entre oferta e demanda e com isso criar um novo nicho que talvez seja novo para os senhores que é o nicho de trabalhar conectividade dentro das empresas brasileiras Obrigada Tiago voltar aqui para o conselheiro Arturo a gente está falando aqui de futuro e tem coisas ainda que a gente precisa resolver do passado e uma das coisas que está agora na iminência de encerramento é o modelo atual de telecomunicações e o encerramento dos prazos de concessão o que a gente pode esperar nesse novo ciclo? Essa pergunta é muito fácil faz uma mais difícil na verdade existem dois caminhos aliás três caminhos mas o terceiro eu colocaria um asterisco nele o primeiro caminho é o que é o preferível da adaptação todas elas tem possibilidade pela lei de adaptar e converterem sua concessão e autorização o problema é que é caro custa caro tem que fazer assumir investimentos uma série de coisas e é por isso que a gente tem um processo bastante promissor dentro do Tribunal de Contas da União para tentar compor o que elas estão pedindo na arbitragem contra a União contra a Anatel versus o que a Anatel está pedindo para que haja essa adaptação para encontrar um meio termo e viabilizar essa adaptação ao mesmo tempo em que se eliminam essas arbitragens então esse é um caminho preferencial o segundo caminho é caso essas adaptações não aconteçam e reste alguma alguma concessionária portanto a área do PGO referente àquela concessionária restaria a princípio a gente tem que fazer uma nova concessão a partir de 2026 tem que ter uma nova concessionária esse é um processo que a agência já iniciou já tem um edital de licitação um edital de concessão um novo edital de concessão em consulta pública e as contribuições vão ser recebidas enfim vamos ter uma minuta de edital para caso venha ser necessário então esses dois são os dois caminhos imediatos o terceiro caminho que é um caminho que é um caminho asterisco um caminho linha não depende tanto do arcabouço jurídico atual e faz e faz referência à desnecessidade de uma nova concessão de telefonia em 2026 que dependeria de um ato do presidente da república por meio de um decreto claro que esse é um processo que começa pela Anatel pelo ministério e termina com o presidente da república publicando um decreto dizendo que não é mais necessário se prestar telefonia fixa em regime público e isso desobrigaria a Anatel na condição de poder concedente de fazer uma nova concessão esse é um terceiro caminho que não está é o que está mais fora de controle da Anatel portanto é por isso que tem esse asterisco mas são esses três caminhos possíveis e aí assim o ideal é realmente a gente fugir da concessão que se mostrou um modelo com muitos efeitos colaterais com risco segurança jurídica o processo de revisões quinquenais é penoso revisão tarifária quer dizer você congelar um contrato por 20 anos de serviço de telecomunicações você pensar bem é uma coisa bem complicada você prever que daqui a 20 anos o serviço que você está exigindo hoje ainda vai ser útil ou necessário em duas décadas é muito complicado então o modelo em si não encaixou muito bem o ideal seria fugir desse modelo só que a gente tem que trabalhar com a realidade que está diante de nós Obrigada Antônio Adeodato aproveitando de novo esse debate das operadoras regionais e a disputa do 5G quais são os planos e quais tem sido os principais desafios das operadoras nessa nova tecnologia no nosso caso nós temos duas companhias a Liga um operador essencialmente banda larga e a Sercontel um condicionário a gente eu ouço com bastante atenção todas as as visões as explicações tem aqui o Vitor nosso vice-presidente de assuntos regulatórios em que a gente ao vencer ao sairmos do leilão do 5G com áreas importantes Paraná Estado de São Paulo e toda a região norte a gente entende que essas duas operações a nossa concessionária e a Liga que não é uma concessionária a gente tem vem convergindo a gestão das duas olhando para uma indústria em transformação é a primeira vez que essas duas companhias tem eu estou presidente das duas com o mesmo comitê executivo com a mesma diretoria executiva principalmente porque isso precisa ser alinhado com o nosso plano de expansão estratégica olhando o 5G a gente tem regiões com características muito distintas e eu acho que o grande desafio Ana vou me permitir citar o painel que eu tive com a alegria de participar também com o Jean no evento da Conexys em São Paulo em que naquele evento foi dito que a percepção do cliente não fazia diferença nenhuma se a internet que ele recebia era fibra era antena até foi uma expressão se era por telepatia ou de um centro espírita que fazia chegar a internet a percepção do usuário era a mesma e eu saí daquele evento profundamente provocado e trouxe para dentro de casa uma discussão do nosso desafio de levar ao mercado levar as nossas áreas de atuação principalmente num ciclo transformacional que a gente acredita e tudo que a gente viu hoje aqui consolida essa visão do ciclo do 5G de levar a percepção de geração de valor de fato de que faz sim muita diferença não só a maneira como essa tecnologia é entregue mas como a infraestrutura que é disponibilizada o serviço que é agregado somos grandes viabilizadores de serviço de altíssima qualidade e temos impacto direto no desenvolvimento do país como um todo voltando na tua pergunta para o Jean isso aqui funcionar bem é fundamental para crescermos como sociedade para conseguirmos fazer com que um país de dimensões continentais consiga ser mais equânime consiga ser mais conectado com o perdão do trocadilho mas mais mais alinhado o nosso desafio saindo de uma operação muito concentrada no Paraná para uma operação que sobe São Paulo e região norte a gente já vem inclusive em parceria com a própria ABDI dando os primeiros passos de uma operação muito interessante de levar 5G para a Zona Franca de Manaus via FWA ou seja começando a entender o tamanho dessa dimensão então eu diria a você o seguinte os nossos desafios eles são basicamente iguais porque o jogo e a relevância daquilo que a gente entrega é igual a dos grandes é claro que as realidades são distintas as particularidades são distintas mas eu acho que a gente tem um setor em transformação brutal muito rápida e é absolutamente essencial que sejamos capazes de levar serviços de alta qualidade a minha missão que eu já tinha um pouco dessa visão mas eu saí do evento da Conexis absolutamente tocado e provocado e tenho dividido isso com todos os nossos colaboradores com todos os nossos parceiros que é tirar a visão de commodity é ser um prestador de serviço de excelência e sermos para os nossos parceiros tanto o usuário final quanto o B2B que para a gente é super importante também Estado nós levamos conectividade a escolas rurais a gente passa por toda essa discussão e vê exatamente o lado que tem e entender o valor agregado disso descomoditizar a visão da conectividade e das telecomunicações passou a ser a nossa missão obrigada Deodato aproveitando já você que estava também no mesmo painel com a Deodato você concorda com essa visão que ele coloca sobre descomoditizar o setor olha sim eu não vou discordar do painelista que a gente esteve junto lá a gente conversou sobre isto agora eu entendo que isto é menos uma ação e mais um constante serviço diário porque venhamos e convenhamos ainda que seja quase que tudo igual para aquele cliente que está na sua residência ou aquele que está numa empresa seja ele de qual porte for a hora que a conectividade por algum fator não funciona é um faturamento que não ocorre de alguma maneira algum serviço essencial que deixa de ser prestado é de alguma maneira alguma educação algum entretenimento que não acontece naquele momento e obviamente que aí nesse momento aquele cliente ele percebe que tem toda a diferença uma prestação de serviço que sim no fundo tem uma tecnologia que sim no fundo tem alguma coisa que é meio padrão mas ela é revestida por uma questão de um bom atendimento de um bom suporte de um bom manutenção e obviamente produtos e serviços nós na Ugar Telecom a gente eu também vi aqui de manhã cedo um painelista falando sobre o problema do wi-fi a gente há muito tempo já entendeu que não dá para falar para o cliente que o problema é o wi-fi dele a gente criou produtos e serviços que por alguns reais mensais ele consegue na sua empresa na sua casa ter uma experiência melhor e a gente percebe que isto é descomoditizar pegar a palavra do dato aqui porque no final das contas ele não mais percebe que aquilo ali é um estorvo para ele e ele percebe como um benefício e o que a gente tem feito dentro da Ugar somos uma empresa longeva a gente sabe que estas coisas elas têm os seus momentos complicados mas passam e a gente vai sempre se aproximando cada vez mais dos clientes das comunidades a gente trabalha muito com inovação e a gente sabe que a inovação é que vai trazendo esta relação aonde o cliente percebe que não é este produto de hoje que talvez tenha conotações de commodity que faz a relação ser perene mas sim essa expectativa de estar constantemente tendo não importa eu vou só trazer um fato aqui para ilustrar isso o ano passado a esta mesma altura estava sendo iniciado o serviço 5G aqui em Brasília e eu tive a honra de anunciar que naquela mesma semana a gente estava iniciando o 5G numa localidade chamada Parque das Árvores 1500 pessoas então é esta relação que as comunidades as pessoas percebem numa relação não de commodity hoje mas uma relação mais longeva obrigada Divaldo aproveitando também essa questão que o Jean apresentou do 5G como que vocês estão vendo a evolução do 5G no Brasil comparado a outros países e como que vocês projetam a evolução para o 5G advanced considerando o ritmo atual do 5G no país perfeito eu diria que a evolução do 5G no Brasil ela vai muito bem comparativamente a outros países eu posso citar aqui três fatores o primeiro deles é o fato de que o país acertou em muito a inclusão do 5G na sua versão stand alone como parte dos requisitos de implementação no serviço no Brasil eu acho que a gente pode também enaltecer a quantidade significativa de espectro dedicado para o 5G ou seja 380 MHz na faixa de 3.3 para o 5G público e 100 MHz adicionais na faixa 3.7 para o 5G privado a gente pode falar e observar que a implementação do 5G no Brasil coloca os operadores de telecomunicações em condições de afirmar com certa folga que os requisitos de cobertura colocados pela Anatel são satisfeitos são muito satisfeitos então a implementação do 5G no Brasil é muito bem por observação dos outros países em especial aqueles que tiveram seus leilões bem antes do nosso a gente pode dizer que isso não significa o fim do ciclo de investimentos para a modernização da rede de telecomunicações no Brasil então a gente pode vislumbrar daqui para frente a continuidade desses investimentos para que a gente tenha redes com capacidade cobertura suficiente para dar vazão a demanda da indústria e da sociedade que tem um apetite cada vez maior por banda alaga a todo tempo em todo lugar para que a gente dê vazão a esse volume de dados e grande parte desses dados vão ser utilizados para fazer inovações bastante disruptivas a gente vai ter catálogos de oferta de operadores e telecomunicações muito mais rico do que hoje com possibilidades maiores de monetização ou seja isso tudo cria um círculo virtuoso bastante interessante para o Brasil e quando a gente fala da evolução para o 5,5G a gente está falando do release 18 do 3GPP que vai abraçar ainda mais as possibilidades com inteligência artificial a gente está falando aqui de redes sustentáveis ou seja um consumo energético ainda menor do que nas versões à disposição nos dias de hoje e a gente está falando também de IA ou seja dessa junção do físico e do digital de maneira absolutamente imperceptível que é a parte do caminho do 5,5G ou do 5G advanced em direção ao 6G então acho que o que a gente pode esperar é um grau ainda maior de eficiência à disposição dos operadores de telecomunicações e se a gente endereçar aquelas questões da pergunta anterior em relação ao que o país pode fazer para a gente ter uma posição de protagonismo ainda maior é investir na qualificação do profissional brasileiro para que ele seja protagonista nessa migração do 5G para o 5G advanced e a partir daí do 5,5G para o 6G rumo à telepresença e tantas inovações bastante disruptivas e uma vez mais a qualificação do profissional brasileiro dá a nós essa oportunidade Obrigada Edivaldo Tiago considerando todas essas possibilidades aqui que o Edivaldo apresenta a respeito da evolução o que falta para a gente conseguir convencer as empresas pelo menos a maior parte das empresas a adentrar nesse universo e quais são as oportunidades que você vê mais de imediato nesse momento você acha que é o 5G é a internet das coisas quais são as oportunidades que você vê que as empresas estão interessadas em começar a entrar Resposta é simples modelo de negócio faltam modelos de negócio para se mostrar a indústria brasileira de como o 5G pode gerar como eu falei anteriormente ganho de produtividade e além de faltar modelo de negócio eu acho que está muito incipiente no mundo também o ecossistema de casos de uso muito se fala o 5G permite isso permite aquilo mas cadê esses dispositivos cadê essas câmeras ligadas no 5G cadê o IoT ligado no 5G cadê esse ecossistema de produtos e serviços para essa área esse ecossistema está começando a surgir agora e por que ao nosso ver esse ecossistema ainda não surgiu por N motivos modelo de negócio é um deles o segundo motivo é que países que tradicionalmente exportam tecnologia não tem um ambiente regulatório favorável como temos aqui como o Edivaldo citou que eu acho que é esse o grande ativo que o Brasil tem no 5G hoje graças a um excelente trabalho que a Anatel fez então os Estados Unidos por exemplo estão tendo uma dificuldade grande em uso do Millimeter Wave Israel não tem nem 5G ainda acontecendo e nem vai ter nos próximos meses ou digo anos então esses países que são as Startup Nations que criam casos de uso estão um pouco travados para desenvolver esses dispositivos essas tecnologias e talvez agora no Brasil concordo com o que o Edivaldo falou a gente tem uma grande oportunidade de se tornar protagonista mundial na produção desses devices desses equipamentos você vê a Intelbras já está fabricando o CPE 5G a WEG já deve se posicionar em breve também produzindo equipamentos para o ecossistema 5G você já vê players de câmeras por exemplo câmeras com SIM cards enfim então precisam-se desses equipamentos a partir dos equipamentos se criar um modelo de negócio e mostrar para a indústria muito se fala também das killer applications para o 5G o 5G veio para o IoT mas para o IoT talvez eu não preciso da baixa latência não preciso de grande volume de dados então para que eu preciso do 5G por que o 5G veio para o IoT por densidade a gente não tem também todos esses equipamentos que se justifiquem então a gente tem que buscar aplicações dentro da indústria e aí a gente já consegue mapear algumas por exemplo aplicação quando se fala de uso de banda de baixa latência você pensa logo em imagem então quais são as aplicações de imagem dentro da indústria que eu posso usar o 5G e gerar um ganho de produtividade a gente está em parceria com a Petrobras com a Itaipu para essas duas grandes talvez as duas duas grandes empresas brasileiras para poder encontrar essas aplicações por exemplo na área de inspeção industrial no que é que essas indústrias gastam muito dinheiro muito recurso tem perda de produtividade ter que parar uma planta para fazer determinado tipo de inspeção que não ocorreria se tivesse uma rede funcionando dispositivos conectados nós participamos de um evento com o diretor de inovação da Petrobras onde ele disse que 70% dos acidentes dentro da Petrobras são acidentes com as mãos é o funcionário colocando a mão onde não deveria colocar num local uma máquina ligada e se você tivesse um controle de imagem onde a partir do momento que aquele funcionário entrasse numa área que não deveria entrar colocasse a mão onde não deveria colocar automaticamente com a baixa latência você desligar aquela máquina ou soar um alerta que ele não deveria estar ali então é isso que a gente precisa buscar para a indústria eu acho que o 5G nesse primeiro momento não veio para o IoT pode ser polêmico isso que eu vou falar aqui agora mas eu acho que tem várias outras aplicações dentro das nossas indústrias que a gente pode mostrar o quanto o 5G é rentável fecha a conta e o quanto nós como país e como empresas e como todo o ecossistema podemos produzir devices casos de uso e modelos de negócio não só para a indústria nacional mas para o mundo inteiro obrigada Thiago e com a sua resposta eu convido a Dalgisa para encerrar oficialmente o nosso painel eu não sei se agora sim estão me ouvindo é só realmente para agradecê-los agradecer todos vocês que fizeram questão de estar presente aqui participando de mais esse momento mais esse debate um encontro que proporcionou uma visão única sobre as principais lideranças setoriais como vocês estão vendo os principais desafios que nós temos atualmente então mais uma vez muito obrigada por mais essa rica conversa e mais uma vez agradecemos os nossos patrocinadores inclusive você que nos acompanha remotamente e a todos que aqui estão fica o convite para um almoço que atenção será servido no piso superior a nossa equipe irá conduzi-los até o local e nós retornaremos pontualmente às duas horas e trinta minutos na verdade nas sessões paralelas portanto atenção a programação no site painel telebrasil.org.br ou nas salas quando vocês voltarem duas e meia da tarde vejam o tema que mais agrada e claro opte pela sua sala sua sessão especial sua sessão temática e assim nós finalizamos essa primeira parte do primeiro dia um bom apetite a todos e até mais tarde